O Tiririca foi supostamente eleito por 1 milhão e 300 mil apedeutas que ignoraram o fato dele ser analfabeto e só esse detalhe fatalmente vai impedir que ele seja diplomado. Agora é questão de tempo. Em outras palavras, vocês, eleitores do Tiririca, pouco favorecidos intelectualmente, jogaram fora o seu voto. Seu candidato não será diplomado, porque é analfabeto. Do contrário, vamos rasgar a Constituição, que impede a eleição de analfabetos. E não estou falando aqui de analfabetos funcionais, estou falando de um analfabeto real, que não sabe nem ler nem escrever. Ainda que alguém conteste isso, alegando representatividade do povo brasileiro, eu digo que um analfabeto não representa ninguém. Representa o pior que existe no Brasil. A ignorância, a falta de educação, a falta de cultura. A idiotice, a estupidez. Sem contar que os votos do Tiririca representam um pouco mais de 6% dos votos válidos. 6% de eleitores que não têm a menor condição de exercer a sua cidadania, de praticar o exercício da democracia. 6% de eleitores que não sabem para que serve um deputado federal. Não sabem o que é legislativo, não sabem sobre a separação dos poderes. Não sabem o que é uma PEC. Não sabem escrever ou escrevem muito mal. Enfim, tem um intelecto tão baixo e uma inteligência que é praticamente imperceptível. Para piorar, quem votou no Tiririca ajudou, entre outros candidatos, elege Protógenes Queiroz, ex-delegado da Polícia Federal, que declarou a Justiça Eleitoral guardar R$ 289 mil em casa. Quem é que guarda esse dinheiro todo em casa? Além disso, responde processo criminal pela atuação na Operação Satyagraha, vazou informações sigilosas para a Globo, fraudou um vídeo usado como prova de suborno a delegado federal, e ainda violou a lei de sigilo telefônico. Fazendo parte do Partido Comunista, imagina as pérolas que vai vir desse Protógenes. Agora o pior é ver outros nomes da mesma coligação do Tiririca e que tiveram uma votação relativamente expressiva, mas que, obviamente, não atingiram o quociente eleitoral, mas conseguiram também ser eleitos, somando todos os votos da coligação. São candidatos com ficha suja, como por exemplo, João Paulo Cunha, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, Valdemar Costa Neto, mensaleiro, Vicentinho já foi multado por propaganda eleitoral antecipada, Ricardo Berzoini aprova totalmente esse governo Lula, outro que defende e faz vista grossa para um monte de escândalos do governo Lula, corrupção, Vacareza também do PT, outro que é aliado de Lula, também vai defender a todo custo qualquer escândalo de corrupção. E por pouco o Tiririca não ajuda a eleger o genuíno, falsidade ideológica, crime contra a administração, informação de quadrilha. O Brasil passou por anos de ditadura, sofreu para conseguir redemocratização do país, lutou pelas diretas já, para chegar em 2010, e 1 milhão e 300 mil idiotas votarem em um palhaço. Então precisamos discutir mais o voto facultativo, rever esse sistema proporcional, e principalmente exigir mais rigor da justiça eleitoral na aprovação de registro, porque o Tiririca acabou de mostrar que é muito fácil um analfabeto burlar todo o sistema e ainda conseguir ser eleito, o que não é só uma vergonha para o Estado de São Paulo, mas uma vergonha para a própria justiça eleitoral, que se mostrou ingênua, incapaz e conivente com esse abuso. E quem votou no Tiririca não canta a vitória ainda não. Questão de tempo até a sua candidatura ser totalmente impugnada, invalidada. E aí eu quero ver quem vai rir por último.